Estarosa, o mandamento do amor E se piedade mantém a paciência É o meio da verdade, sem benevolência Trago a redenção, mostrando minha pureza Pois sem altruísmo não temos clemência Será retido, se entra no caminho Pois com pacifismo mantenho minha fé Quando a mãe tudo amor, saírem vencedor No final repousamos, ficamos de pé A minha inspiração, Meliodas Você era aquele irmão que eu tanto admirava Eu cortei até meu cabelo pra ter sua atenção Você não sabe o quanto e tanto que eu te amava Mas quando decidiu dar as costas pra mim Foi quando eu senti o vazio E quando as pessoas vieram dizer Meliodas, você nos traiu Você vai pagar pelo que fez no meu passado Seu baita moleque fraco, esse que foi seu pecado Eu quero minha vingança com seu corpo mutilado E depois de 3 mil anos, mandamento libertado Agora foi pagar pelo que fez passar Derrota humilhante que nosso clã sofreu Agora vou lutar pra você, eu matar Trai o nosso clã, você que resolveu Retorno dos mandamentos traz caos, terror Agora fique sabendo que seu irmão voltou E todo esse mundo vai sentir pavor Meu nome é Estarosa, mandamento do amor Eu esperei tanto esse momento de vir revidar todas as suas ações Meliodas, você nos traiu E nem perfurar seus sete corações Antes te via como um espelho Minha motivação de manhã Você era aquele que fazia o clã das deusas temer nosso clã Como você pode ser capaz De fazer isso com nossa família Eu prometo aqui ninguém irá te matar Pois essa tarefa é minha E sem piedade, mantenha a paciência É o meio da verdade sem benevolência Trago a redenção usando minha pureza Pois sem altruísmo não temos clemência Será retido se entrar no caminho Pois com pacifismo mantenho minha fé Mandamento do amor sairem vencedor No final repousamos, ficamos de pé E sem piedade, mantenha a paciência É o meio da verdade sem benevolência Trago a redenção usando minha pureza Pois sem altruísmo não temos clemência Será retido se entrar no caminho Pois com pacifismo mantenho minha fé Mandamento do amor sairem vencedor No final repousamos, ficamos de pé E sem piedade chega os mandamentos pra te derrotar e não vim destruir A maldição foi feita, não vai te escapar Pois no lugar que estamos não pode fugir Já dilaterado, cadê os sete pecados? Esse é seu melhor amigo que nada pode fazer Ele tá mexendo o saco, raposa, desses pecados Eu vou explodir seu corpo e você não vai renascer Nebiodas morreu e Britânia é nossa Inicia outra era E aquele que amei ficará no passado Com o garoto que eu era Todos eles são fracos, venha a escanor Seu poder é um insulto Hoje vai sofrer de etima e escuridão E você vai engolir com tudo hoje em seu orgulho Vai aprender a me respeitar, eu quero ver sem me enfrentar Rezão mais que a de peixe que já tá no meu anzol Você não vale de nada, já perdeu essa batalha Pois essa minha escuridão vai cobrir todo esse sol O clã dos demônios vai tomar a posse do mundo causando tremor Entre os dez mandamentos Eu sou Estaroça O mandamento do amor E se piedade mantém a paciência É o meio da verdade sem benevolência Trago a redenção Usando minha pureza Pois sem altruísmo não temos clemência Será retido Se entra no caminho Pois com o pacifismo Mantenho minha fé Mandamentos do amor Saírem vencedor No final Repousamos Ficamos de pé E se piedade Mantenha paciência É o meio da verdade Sem benevolência Trago a redenção Usando minha pureza Pois sem altruísmo Não temos clemência Será retido Se entra no caminho Pois com o pacifismo Mantenho minha fé Fundamentos do amor saírem vencedor, no final repousamos, ficamos de pé